E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhar do Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita tipicamente americana, hoje nós vamos fazer um mac and cheese, um macarrão com queijo, que é tradicional americano. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, aí sim nós vamos à nossa receita, ok? Então vamos aos nossos ingredientes. 500 gramas de macarrão tipo joelho ou cotovelo. 100 gramas de queijo tipo cheddar. Então pessoal, aqui nós já deixamos preparado. Todos os nossos ingredientes, aqui o nosso macarrão cotovelo ou joelho, já está cozido, al dente. Aqui nós já deixamos preparado a nossa mussarela, o nosso queijo cheddar, o leite, os nossos temperos, alho, pimenta, farinha de trigo, pimenta do reino, sal e noz moscada que acabei de ralar. Então vamos à nossa receita. Então pessoal, panela ao fogo, vamos acrescentar aqui a nossa manteiga. Vamos dar uma derretida nessa manteiga. Assim que ela estiver derretida, a gente já começa a colocar os demais ingredientes. É uma receita tipicamente americana. Os americanos degustam ela naquele café da manhã reforçado, no almoço, que é um espetáculo de receita. Então, aqui nós vamos agora acrescentar o nosso alho e vamos dar uma leve dourada nesse alho. Ok? Então, vamos misturá-lo aqui. Assim que ele estiver douradinho, a gente continua a nossa receita. Uma leve dourada já foi dada aqui no nosso alho. Então, podemos colocar a nossa farinha de trigo. Agora vamos cozinhar um pouco essa farinha de trigo. Vamos lá. Vamos mexer bem. Agregando toda a farinha, a manteiga. Observem. Vai formando uma, tipo uma papinha. Aqui é o ponto do nosso bechamel. Olha aqui, pessoal. Só que aqui nós não vamos utilizá-lo como um molho bechamel. Ok? Então, vamos lá. Aqui, agora, nós já podemos começar a colocar o leite aos poucos. Olha aqui, pessoal. Vamos colocar o leite aos poucos e vamos mexendo. Até tomar uma consistência de um creme. Ó. Vamos mexendo. Quando estivermos aqui no ponto do creme, nós voltamos. Então, vamos lá. Vamos mexendo e colocando o nosso leite até formar aquele creme. Então, vamos mexendo e acrescentando. Então, vamos lá. Aqui, pessoal. Eu já passei para um fuê. Já colocamos todo o leite. Agora, nós estamos misturando para virar o nosso bechamel. Então, vamos misturando aqui mais uns dois minutinhos até finalizar o nosso molho de bechamel. Aí, a gente continua acrescentando os demais ingredientes. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. O nosso bechamel já está ao ponto. Vamos acrescentar o nosso queijo cheddar. Vamos agregá-lo aqui também. Ó. Aqui, eu já abaixei o fogo. Agora, nós vamos derreter esse queijo. Agregando todo ele ao nosso molho bechamel. Ok? Para continuarmos a nossa receita. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Então, vamos misturando e agregando ele aqui. Então, vamos lá, ó. Olha como ele vai derretendo, pessoal. Olha que creme lisinho, maravilhoso. Uma maravilhosa receita. Então, vamos lá. Observe, pessoal. Olha como está cremoso o nosso creme. Agora, o que nós vamos fazer? Acrescentar noz moscada. Vamos acrescentar pimenta do reino. Então, vamos misturar esses dois ingredientes. E vamos provar o ponto de sal do nosso creme de queijo. O nosso creme cheese. Porque o queijo cheddar, ele já é salgado. Se colocarmos muito sal sem provar, podemos perder a nossa receita. Então, ó. Olha que maravilha, pessoal. Vamos pegar uma colher limpa e vamos provar. Hum! O sabor da pimenta, da noz moscada, deu um toque todo especial. Podemos colocar sal, porque está muito suave. Ó, podemos colocar sal. Misturar. Pegar uma outra colher para provarmos novamente. Então, vamos agregar o sal aqui ao nosso creme. Cheese. Então, sabor todo especial com alho, que foi dourado na manteiga. Uma maravilha. Olha, pessoal. Olha como que está cremoso. Olha aqui. Então, vamos provar novamente. Ó. Hum! Que maravilha. Podemos colocar mais um pouquinho de sal. Ó. Muito bom. Não precisa mais. Um toque. Misturarmos. Com o fogo baixo, que eu estou trabalhando aqui agora, né, pessoal. Podemos colocar a nossa massa agora. Ó. Uma massa que já está cozida. Então, nós só vamos agregar o queijo a essa massa. E voltarmos para o nosso refratário. Ó. Para agregar mesmo, ó. Mexendo com delicadeza. Ok? Agora, quando estiver pronto aqui, a gente volta. Já vou apagar o fogo, que eu não quero que ele cozinhe mais. Eu não quero ele tão mole. Eu quero ele cozido. Então, aqui, ó. Acabando aqui, a gente volta. Colocando ele no refratário. E finalizando a nossa receita. Então, vamos lá. Então, pessoal. Agora, vamos colocar a nossa massa no refratário. Ó. Então, pessoal. Observem. Que nós já colocamos o nosso queijo no refratário. A nossa massa. Colocamos o nosso queijo. E agora, vamos levar ao forno para gratinar. Até o queijo ficar totalmente douradinho. Então, vamos lá. Então, pessoal. Passado o 15 minutos de forno. Observem. Que maravilha. Observem como ficou gratinada a nossa massa. Ó. Agora, a gente volta montando o nosso prato. E degustando essa maravilhosa receita. Então, vamos lá. Então, pessoal. Prato preparado. Receita finalizada. Olha que maravilha, pessoal. Olha que massa. Olha que macarrão ao molho cheese. Olha que mac and cheese. Maravilhoso. Olha a crocância do queijo. Agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Observem a cremosidade do nosso creme de queijo. Olha, pessoal. Olha aqui. Então, chegou aquela melhor hora. É a hora de degustarmos a nossa receita. Hummm. 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 Um sabor todo especial do creme cheese. Que nada mais é. O nosso queijo cheddar. Com o bolho bechamel. Que ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa receita do cozinhando com morete. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse macarrão ao molho cheese ficou uma maravilha. O verdadeiro mac and cheese. Fica mais essa receita cozinhando com morete. E bom apetite. Mas, antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!